Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou realizar com o paciente alguns procedimentos para artrose de joelho, então artrose fêmuro patelar e também fêmuro tibial, para alívio dos sintomas do paciente. Então, para dar um pouco mais de mobilidade para esse joelho, realizar um estiramento dos tecidos moles que acabam tracionando e tensionando um pouco mais essa articulação, sobrecarregando um pouco mais. Então, eu vou realizar algumas manobras de terapia manual aqui, articulação primeiro, patela e fêmurão. Então, com o paciente em decúbito lateral, com aproximadamente uns 30 graus, 20 graus de flexão do joelho, eu vou posicionar a minha borda tenar sobre a borda lateral da patela e vou mobilizar no sentido medial. tendo em vista que o paciente com o joelho valvo, ele tende o que? É uma lateralização, um vetor de lateralização da patela com sobrecarga do componente lateral. Então, com essa manobra a gente consegue aliviar a pressão na borda lateral da patela, ok? Então, acho a borda lateral da patela, posiciono a minha região tenar, estabilizo com a minha mão caudal e vou mobilizar no sentido medial essa patela. Então, com movimentos oscilatórios, um pouco de conforto, é só me avisar, tá? Então, é uma manobra de medialização patela. Vou pegar aqui pelo outro lado, por aqui, se é. Então, é uma manobra de medialização da patela. Então, vou mobilizar ali de 30 segundos a 1 minuto, ou se o paciente estiver em um quadro mais doloroso, até o alívio dos sintomas dele, depois eu retesto os sinais comparáveis colhidos anteriormente à aplicação da técnica. Então, lembrando que a pressão é somente na borda lateral, no sentido de medialização, no sentido lateral medial do joelho. Ok? Bem, e agora eu vou realizar uma outra manobra, que seria uma manobra de descompressão também da borda medial, realizando um movimento de báscula dessa patela, tá? Uma báscula, então, ela vai bascular, eu vou pressionar ela medialmente, na borda medial agora, e ela vai bascular lateralmente. Então, eu localizo lá também a borda medial, e pressiono ela medialmente, e essa patela vai gerar uma abertura, uma abertura da sua borda medial com relação ao fêmeo. Então, manobras descompressivas para nível dos sintomas do paciente, para a articulação patelo-femoral. Realizo também movimentos oscilatórios. Agora, gerando esse componente de báscula da patela. Compressão na sua borda medial. Muito bem. Agora, trazendo um pouquinho para a artrocinemática, lembrando um pouquinho mais vocês, quando um joelho vai realizar uma extensão ou uma flexão em cadeia cinemática aberta, vamos pensar em uma cadeia cinemática aberta. O paciente está aqui, né? Então, aqui, fêmur, tíbia, ele vai realizar a extensão do joelho, a tíbia, ela vai deslizar anteriormente em relação ao fêmur, e rodar externamente. Ok? E na flexão, ela vai deslizar posteriormente e rodar internamente. É o que a gente vai trabalhar, os movimentos artrocinemáticos no joelho da paciente agora. Pode virar de barriguinha para cima, por favor. Então, com o paciente com o membro contralateral em extensão, eu vou pedir para ele manter uma leve flexão nesse aqui, tendo só o calcânio apoiado. Vou posicionar, então, na extremidade proximal do fêmur, da tíbia, e a gente vai rodar internamente. Então, como se o paciente tivesse um mecanismo de cadeia cinética, cadeia cinemática aberta, ele vai rodar junto comigo essa tíbia medial durante a mobilização. Então, eu vou rodar internamente aqui a sua perna, e você vai virar o seu pé internamente e vai voltar junto comigo. Tudo bem? Então, nesse mecanismo, a gente consegue uma forma de descompressão articular fêmuro-tibial. Ok? Então, trabalhamos o patelo femoral, agora trabalhando o fêmuro-tibial. A gente vai acompanhando, vai fazendo com uma técnica de mobilização com movimento. O paciente poderia estar sentado na borda da maca, e nós realizando junto o movimento, ou dessa forma, uma mobilização, então, eu estou deslizando posterior a tíbia e rodando internamente, que seria o mecanismo de artrocinemática da articulação fêmuro-tibial. Alguma dor, eu desculpe. Então, isso irá gerar alívio dos sintomas do nosso paciente. Ok? E por fim, eu posso aplicar com o meu paciente também uma técnica também agora de mobilização com movimento travando o terço distal da perna dele entre o meu braço e o meu tronco, estabilizar medialmente a tíbia no sentido de rotação interna e também trazendo o que? A patela no sentido medial. Então, quando eu levo, lembra? Quando eu levo em flexão, a tíbia roda internamente? Então, eu tiro a pressão, roda internamente. Pressão, roda internamente. E vou agora aplicando os movimentos artrocinemáticos no joelho. Então, a minha região tenar está medializando a patela enquanto a minha mão caudal está rodando internamente a tíbia durante a flexão. Então, o movimento completamente funcional visando restabelecer a artrocinemática normal da articulação de joelho. Então, tanto fêmulo tibial quanto patela femoral. Então, algumas técnicas de mobilização articular para lido dos sintomas do paciente com dor na articulação do joelho utilizando aí o preceito da terapia manual. Um grande abraço a todos. Não deixem de se inscrever no nosso canal e até a próxima. e até a próxima.